Fala povo! Muito bem-vindos ao canal do Bora! E hoje vou apresentar para vocês a Odicatura Pro T20 2021 Então, se você ainda não se inscreveu no canal, não compartilhou e não curtiu Faz isso agora e bora com nós conhecer a nova Catura Bom, primeiramente vou falar para vocês que a Catura Pro T20 está muito bem montada Muito bem montada mesmo Ela vem com a suspensão da Fox, a StepCast na frente e a Float atrás Conta com um novo câmbio GX 1052, então 520 graus de aperfeiçoamento Os freios, os RAM Level LT, então os componentes todos raceface Então temos mesa, guidão e canote raceface E as opções de cores da Catura Além dessa linda variação de cor entre vermelho e amarelo Ela tem uma variação azul e preta Então duas opções aí para vocês Bom, dito isso, apresentados os componentes para vocês Vou falar agora um pouquinho do preço É uma bike de carbono, que custa em torno de R$ 26.000, R$ 27.000 E pelos componentes apresentados, é um preço válido É um preço justo que a Audi está oferecendo para vocês E eu acredito que em termos de montagem É uma das bikes de full suspension mais em conta do mercado Bom povo, vou falar agora da minha percepção Dos pontos positivos que eu achei da Catura Primeiro, a geometria A geometria está super agressiva Te deixa super confortável em cima da bike Segundo, o jogo de suspensão da Catura Ela tem tanto uma Fox na dianteira quanto uma Fox na traseira Com excelente leitura de terreno Então te deixa bem confortável em cima da bike Terceiro, a transmissão dela Esse GX atende muito bem a quem quer aventura Poderia ser um grupo melhor Poderia, mas contudo o preço iria aumentar também Esse novo GX com o K7 1052 Vai atender muito bem a galera aí Quarto ponto, as cores da Catura Tanto esse amarelo com vermelho Quanto o preto com azul Ficaram fantásticas Então parabéns aí a Audi Pela escolha da paleta de cores Quinto ponto positivo Isso, tem mais um ponto positivo E sabe qual é? A Audi disponibiliza a partir da 7.1 Audi 7.1 O seguro por um ano grátis Então eu estou com o seguro grátis na bike Você também pode estar É super simples de ativar Basta a nota fiscal da bicicleta Vai no site e ativa o seguro grátis por um ano De qualquer bike da Audi A partir da Audi Bigwell 7.1 Bom, e quem disse que não tem negativo, né? Eu não vou falar só coisa boa não Tem ponto negativo sim Que poderia ser melhorada na Catura E que eu vejo que talvez não iria aumentar tanto o preço Primeiro O canote O canote tinha tudo para ser um canote retrátil A Audi não ia gastar tanto com isso E senti falta do canote retrátil Para dar um pouco mais de estabilidade e segurança Em descidas, em downhill Então isso aí para mim Faltou aí um canote retrátil de qualidade na Catura Segundo ponto Os freios Level LT da Isran Os freios da Isran não possuem a pegada dos freios da Shimano Então eu acho que para a Catura Para esse preço da Catura Ele merecia pelo menos aí um Shimano Deore Para que a frenagem ficasse bem mais tranquila e bem mais simples Bom, está aí a apresentação da Catura Pro T20 2021 A bike fantástica Na minha opinião Preço justo E bike Super em conta aí Para quem gosta de uma FU Para quem precisa de uma FU Então acho que está de parabéns aí a Audi Pela montagem da bike E sinceramente Se eu tivesse o dinheiro para avaliar as bikes Eu iria de Catura pro T20 Porque está muito bem montada E passa uma segurança fantástica Então espero que tenham gostado aí E curte aí os momentos que eu tive com ela E desnatal E desnatal E desnatal E desnatal Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.